Uma produção Domínio Público Audiolivros De Lúcio Anel Sêneca Sobre a tranquilidade da alma Narração Jaime Maciel Sereno Quando me examino, Sêneca, alguns vícios se mostram tão aparentes que eu poderia tocá-los, outros ficam mais obscuros e ocultos, alguns não são contínuos, mas retornam em intervalos, os quais eu diria que são os mais molestos, como inimigos que vagueiam e atacam de improviso. Não nos permitindo ficar de prontidão, como na guerra, nem em descanso, como na paz. Sobretudo, percebo em mim o seguinte hábito. E por que não confessaria a verdade, como a um médico? Nem estou de todo liberado dos males que temia e detestava, nem, por outro lado, estou entregue a eles. Encontro-me num estado tal que, apesar de não ser o pior, é igualmente lastimável e penoso. Não estou doente nem saudável. Não é o caso de me dizer que todas as virtudes são tênues no início e com o tempo ganham consistência e robustez. Não ignoro também que, as que se esforçam pela imagem exterior, se fortalecem com o passar do tempo. Refiro-me ao prestígio e à fama decorrentes da eloquência e a tudo que nos advém da aprovação alheia. Tanto as que nos dotam de méritos verdadeiros, quanto as que são adornadas de algum artifício para agradar. Esperam anos até que, pouco a pouco, o decorrer do tempo lhes traga colorido. Mas eu temo que o hábito, que confere permanência às coisas, crave mais fundo em mim esse vício. O longo trato nos leva a amar tanto o que é mal, quanto o que é bom. Que enfermidade é essa? De uma alma que hesita entre duas vias, sem inclinar-se com força nem para o bem, nem para o mal. Não posso explicar-te de uma vez, mas por partes. Direi o que acontece comigo. Tu encontrarás o nome da doença. Sinto um extremo apreço pelo comedimento, reconheço. Não me agrada um aposento decorado com luxo, nem a vestimenta tirada de um baú, alisada por pesos e mil tormentos que a forcem a ter brilho. Mas aquela simples e de uso doméstico, que não é guardada nem trajada com cuidados. Agrada-me não a comida que um grupo de servos prepara e depois assiste-me a comer, nem a que é pedida muitos dias antes ou servida por muitas mãos, mas a que é acessível e fácil. Que não tem nada de exótico ou refinado, aquela em que em lugar nenhum vai faltar. Não é pesada para o bolso ou para o corpo, e que não sairá por onde entrou. Agrada-me um criado sem refinamentos e um doméstico simples, a prata grosseira de um pai de vida agreste, sem o nome de um artesão e não a mesa vistosa pelo mármore variegado, ou renomada na cidade pela extensa sucessão de donos elegantes, mas é de uso comum a que não retenha de prazer os olhos de nenhum conviva nem o inflame de inveja. Bem, eu me contentava com tudo isso quando me fere a alma um aparato de criados treinados, domésticos vestidos com mais esmerdo que num desfile, ornados de ouro e um grupo de escravos lustrosos, em uma casa preciosa até mesmo nos pisos, tendo-se dissipado fortunas por todos os cantos, inclusive no teto cintilante, e uma multidão em busca e em companhia desse esbanjar de patrimônio. Que dizer das águas transparentes até o fundo e que fluem ao redor dos convivas? Que dizer dos jantares dignos de um cenário desse? Ao retornar de uma longa pausa de frugalidade, envolveu-me o luxo com o meu intenso esplendor, e ecoou ao meu redor. Titubei um pouco o meu olhar. Minha alma resiste ao luxo com mais facilidade que meus olhos. Recuo assim não pior, porém mais triste. Não avanço tão altivo em meio às minhas fraquezas, ataca-me uma mordida secreta, e me pergunto se não seria melhor tudo aquilo. Nenhuma dessas coisas muda meu estado? Nenhuma. Porém, deixa de me abalar. Gosto de seguir o que mandam os preceitos, e de inserir-me na vida pública. Gosto dos cargos e das prerrogativas. Não, evidentemente, da púrpura ou de assumir função com direito a lectores, mas para estar mais apto a servir e ser útil para amigos e parentes, para todos os cidadãos, por fim, para todos os homens. Resoluto sigo Zenão, Cleanto, Crícipo, dos quais, porém, nenhum se ocupou da política, mas nenhum a deixou de lado. Quando algo me golpeia a alma, não habituada ao confronto, quando algo imerecido me ocorre, tal como os são muitos fatos em qualquer vida humana, quando algo não flui com facilidade, ou então situações de pouca importância me exigem muito tempo, recolho-me no ócio, e como também o fazem os rebanhos fatigados, são mais velozes meus passos para casa. Agrada-me restringir minha vida entre as paredes de casa. Ninguém me subtrai a um dia sem nada me restituir, digno de tamanho dispêndio. Que minha alma se dedique a si mesma, cultive-se. Nada faça que lhe seja alheio. Nada que deva ser levado a um juiz. Que seja possível apreciar a tranquilidade livre de inquietações de âmbito público e privado. Porém, depois que uma leitura edificante ergueu minha alma e exemplos renomados me estimularam, minha vontade é lançar-me ao fórum. Dispensar minha palavra a um, minha ajuda a outro. Mesmo se ela não for útil em nada, apenas tentar sê-lo. Reprimir no fórum a soberba de alguém que se ufane de sua condição próspera. Na escrita, considero de fato melhor terem visto o conteúdo e falar em função deste a entregar, enfim, as palavras a ele para que onde as levar possa ser acompanhado de uma linguagem despojada. Qual a necessidade de compor obras duradouras? Não queres empenhar-te para que os pósteros não silenciem teu nome? Nasceste para a morte. Menos pesares provocam um funeral silencioso. Assim, para ocupar o tempo, escreve algo em estilo simples para teu proveito, não para apregoar tua glória. Requer-se menor esforço de quem estuda visando a cada dia. De novo, quando minha alma se eleva pela magnitude dos pensamentos, torna-se ambiciosa com as palavras e anseia por expressar-se com a mesma elevação com que se sente inspirada. E a linguagem se excede em direção à magnificência do conteúdo. Esquecido, então, de uma norma e de um critério mais restritivo, vejo-me levado a um modo de expressão sublime e com uma voz que já não é minha. Para não percorrer longamente cada situação, em todos os casos me persegue essa fraqueza de boas intenções. Receio nela deslizar pouco a pouco ou, o que é mais preocupante, que eu permaneça sempre suspenso, igual a quem está prestes a cair e que talvez haja mais problemas do que eu próprio consiga perceber. realmente, olhamos com familiaridade os fatos domésticos e o interesse próprio sempre ofusca nosso juízo. Penso que muitos teriam podido alcançar a sabedoria se não tivessem pensado tê-la alcançado, se não tivessem dissimulado algumas de suas imperfeições, saltado por cima de outras com olhos vendados. Certamente, não há por que julgar que nós sucumbimos mais pela adulação dos outros do que pela nossa? Quem ousou dizer para si a verdade? Quem, postado no meio de veneradores e bajuladores, não foi, porém, quem mais lisonjeou a si próprio? Peço, então, se tens algum remédio com que possas por fim a essa minha flutuação, que me consideres digno de dever-te minha serenidade. Sei que não são perigosas essas oscilações da alma, nem acarretam nada de alarmante. Para expressar-te por uma exata comparação àquilo de que me queixo, não me sinto atormentado pela tempestade, mas pela náusea. Portanto, elimina esse meu mal, qualquer que seja ele, e socorre quem padece mesmo a avistar terra. Sêneca Ah, meu caro sereno, há muito tempo me pergunto silenciosamente o que eu poderia comparar que se assemelha a tal afecção da alma. E eu não a aproximaria a nenhum outro caso, senão ao daqueles que, tendo se livrado de uma longa e grave enfermidade, são afetados por pequenas indisposições, e vez por outra, leves mal-estares. Quando superam esses resquícios, ficam, porém, inquietos, por suspeitas e, já sãos, estendem a mão aos médicos e, sem razão, receitam qualquer calor de seu corpo. O corpo deles, sereno, não está pouco sadio, mas pouco habituado à saúde, tal como um mar tranquilo apresenta alguma ondulação, sobretudo quando em repouso depois de uma tempestade. Assim, não há necessidade daqueles procedimentos mais duros já ultrapassados por nós, às vezes contrariar-te ou enfurecer-te, ou então pressionar-te com severidade, mas daquilo que vem por último, ter confiança em ti e acreditares que avanças pela via certa, sem deixar-te desviar pelos rastros dos muitos que perambulam por todo lado, de quem vagueia em torno do próprio caminho. No entanto, o que desejas é grandioso e elevado e se avizinha do divino, não sofrer perturbação. Essa condição de estabilidade da alma os gregos chamam de eutimia, sobre a qual há um esplêndido livro de Demócrito. Eu a chamo tranquilidade. Não é necessário imitar e verter as palavras com base em sua forma. É exatamente o conceito tratado que deve ser designado por um nome e este deve ter o valor da denominação grega, não sua forma. Portanto, indagamos como a alma possa sempre se encaminhar num curso equilibrado. Seja propícia para si, olhe alegre para sua condição e não interrompa esse contentamento, mas permaneça num estado plácido. sem jamais exaltar-se ou deprimir-se. Isso será a tranquilidade. Indaguemos de maneira geral como se poderia chegar a ela. Desse remédio de uso comum, tu tomarás quanto quiseres. Por enquanto, é preciso expor abertamente o vício, diante do qual cada um reconhecerá a sua parte. Ao mesmo tempo, tu perceberás quanto é menor a atribulação que tens com o desgosto de ti do que daqueles que presos a uma aparência faustosa e fatigando-se por detrás de um título imponente, se mantém nessa hipocrisia, mais por amor próprio do que por vontade. Todos estão na mesma situação. Tanto esses que se sentem atormentados pela instabilidade, pelo tédio e pela constante mudança de propósito, para os quais sempre agrada mais aquilo que deixaram de lado quanto aqueles que ficam entorpecidos e bocejantes. Acrescenta aqueles que, bem à maneira dos que têm sono difícil, se viram e se ajeitam de um modo e de outro, até que encontram repouso pelo cansaço. Eles reformulam a todo momento seu modo de vida e, no fim, acabam naquele que os surpreende não o ódio da mudança, mas a velhice que resiste à inovação. Acrescenta também aqueles que são pouco volúveis, não por uma questão de constância, mas de inércia, e vivem não como querem, mas como começaram. Enfim, são inumeráveis as características próprias desse vício, mas um só o seu efeito, o descontentamento consigo mesmo. Isso se origina de um desequilíbrio da alma e de desejos tímidos ou mal satisfeitos, em que tais indivíduos não ousam o quanto desejam ou não conseguem e se alongam por completo na esperança. São sempre instáveis e volúveis, o que inevitavelmente acontece com tudo que se acha pendente. Vão por todos os meios em direção a seus desejos, preceituam a si atitudes desonrosas e difíceis e se obrigam a elas. Quando fica sem recompensa seu esforço, tortura-os sua desonra inútil, não por terem desejado algo vicioso, mas por tê-lo desejado em vão. Então, são tomados não só pelo arrependimento do que tentaram, como também pelo temor de reincidir. E se introduz neles a agitação de uma alma que não consegue encontrar saída, pois eles nem podem dominar seus desejos, nem obedecer-lhes, e sofrem ainda a hesitação de uma vida que pouco se expande e a degradação de uma alma, que fica entorpecida em meio ao malogro de seus desejos. Tudo isso é mais grave quando, por aversão a uma penosa infelicidade, buscaram refúgio no ócio, nos estudos solitários, ocupações que não pode suportar uma alma disposta à vida pública, ansiosa por atuar, inquieta por natureza e que, sem dúvida, encontra pouca satisfação em si. Por isso, suprimidas as distrações que os próprios afazeres oferecem aos que vivem atarefados, sua alma não suporta o lar, a solidão, as paredes, vê-se a contragosto abandonada a si mesma. Daí, o tédio e o desgosto consigo e a instabilidade de uma alma que não se detém em parte alguma, essa resignação triste e dolorosa diante da própria inatividade, sobretudo quando envergonha reconhecer as causas de sua condição e o constrangimento provoca um tormento interior. Os desejos reclusos e reprimidos sem saída estrangulam um ao outro. Daí, a tristeza e o abatimento e mil flutuações de uma mente vacilante que esperanças incipientes mantém suspensa e, depois de frustradas, tristonha. Daí, a disposição de abominar sua própria inatividade, de se queixar de não ter nada que fazer e de invejar com máxima hostilidade o crescimento alheio, pois a inércia estéreo alimenta sua inveja e, assim, desejam que os outros sejam destruídos porque eles não puderam progredir. Em seguida dessa aversão aos êxitos alheios e da desesperança dos seus resulta uma alma enfurecida contra a própria sorte que reclama de sua época que se recolhe em seu canto e se deita sobre sua própria dor enquanto sente desgosto e vergonha de si mesma. Porventura, a alma humana é ativa e propensa a movimentos. Para ela, é grato todo o pretexto para excitar-se e distrair-se. Mais grado para as índoles piores que de bom grado se desgastam em suas ocupações. Assim, como certas úlceras buscam mãos para aliviá-las e têm prazer em serem tocadas e deleita as escamações do corpo tudo que as as espera, igualmente eu diria para essas mentes em que romperam desejos, tal como úlceras malignas, são motivo de prazer a amargura e o sofrimento. Existem de fato certas coisas que, acompanhada de alguma dor, são prazerosas a nosso corpo, como virar-se e mudar para um lado que ainda não está cansado e arejar numa ou noutra posição, tal qual o Aquiles de Romero, hora de bruços, hora recostado, dispondo-se em várias posturas, o que é próprio de quem está doente, não tolerar nada há muito tempo e usar as mudanças como remédios. Daí, serem empreendidas viagens ao acaso e percorridos litorais e uma inconstância sempre hostil ao presente, põe-se à prova hora no mar, hora em terra. Agora vamos para a campanha, o que é refinado logo causa fastio. Visitaremos lugares agrestes ou bosques de brúteo e os da Lucânia. Porém, em meio a essas regiões ermas, requer-se algo de ameno, no qual os olhos voluptuosos sejam aliviados do longo desarranjo de lugares horrendos, que se vá para o Tarento e seu badalado porto em invernos moderados e sua região bastante opulenta, mesmo para a antiga população dali. Já alteramos nossa jornada em direção à cidade. Os ouvidos deles ficaram privados por longo tempo dos aplausos e ruídos. É agora prazeroso desfrutar, inclusive, do sangue humano. Empreende-se uma viagem depois da outra e substituem-se uns espetáculos por outros. Como diz Lucrécio, assim, cada um sempre foge de si mesmo. Mas de que adianta se não consegue escapar de si? a própria pessoa se persegue e vai em seu encalço como insuportável companhia. Assim, devemos saber que o vício que padecemos não é dos lugares, mas nosso. Somos fracos para tolerar tudo. Não suportamos fadiga, nem prazer, nem a sós, nem coisa alguma por muito tempo. Isso levou alguns à morte, porque, sempre mudando seus propósitos, acabavam dando voltas no mesmo lugar, sem deixar espaço para novidade. A vida e, inclusive, o mundo começaram a ser para eles motivo de fácil. E infiltrou-se-lhe neles o pensamento que é próprio de quando definham os prazeres. Até quando o mesmo? Queres saber que auxílio ou penso que se deva empregar contra esse tédio? O melhor, como diz Atenodoro, seria deter-se nos afazeres, na administração pública e nos deveres jurídicos. De fato, assim como alguns passam o dia ao sol, a se exercitar e a cuidar do corpo, e, para os atletas, o que há de mais útil a fazer é, na maior parte do tempo, nutrir seus músculos e sua força física ao que unicamente se dedicam. outros preparam sua alma para os confrontos das atividades civis. Para quem o que há de mais belo é consagrar-se a essa ocupação? Pois, quando se tem o propósito de se tornar útil aos concidadãos e a todos os homens, há um só tempo exercita-se e aprimora-se quem se tenha lançado a essas obrigações, administrando interesses coletivos e particulares na medida de sua capacidade. Porém, afirma o filósofo, diante de tão insana ambição dos homens de caluniadores que distorce para o mal as boas intenções, visto que a sinceridade dificilmente está segura e que sempre há de nos ocorrer mais obstáculos do que êxitos, é preciso, de fato, retirar-se do foro e da vida pública. Mas uma alma elevada tenham de demonstrar largamente sua atuação, mesmo no âmbito privado. Ao passo que a energia dos leões e de outros animais é refreada nas jaulas, o mesmo não ocorre com os homens, cujas ações mais importantes se dão na solidão. Ele, porém, se afastará de tal modo que, onde quer que seu ócio o mantenha oculto, ele irá querer ser útil a indivíduos e a comunidades com seu talento, sua voz e seu conselho. Não é útil ao Estado só quem promove candidatos, defende réus e delibera sobre a paz e a guerra, mas quem exorta a juventude, quem estila a virtude das almas em meio a tamanha escassez de bons preceitos, quem agarra e puxa os que estão decaindo na corrida pelo dinheiro e pelo luxo, e se nada mais consegue, ao menos os retarda. Esse homem, no âmbito privado, realiza atividade pública. Acaso aquele que, como pretor, em casos entre estrangeiros e cidadãos, ou apenas entre cidadãos, profere aos que se apresentam as fórmulas indicadas por um agressor, é mais importante do que quem diz o que é a justiça? o afeto, a tolerância, a coragem, o desprezo da morte, o conhecimento dos deuses ou, como é gratuito, o bem de boa consciência? Portanto, se transferires aos estudos filosóficos o tempo que tiveres subtraído as obrigações sociais, não terás abandonado nem descumprido teu dever. De fato, exerce função militar, não apenas quem está na linha de frente e defende a ala direita ou esquerda, mas também quem vigia as portas e está incumbido de uma posição menos perigosa, mas não supérflua. Cumpre vigília e protege o arsenal. Essas funções, embora não levem a derramar sangue, fazem parte das tarefas militares. Se te entregares aqueles estudos, escaparás a todo fastio existencial. Não desejarás que chegue a noite por tédio do dia e não serás um peso para ti nem supérfluo para os outros. Atrairás muitos para a tua amizade e afluirão para ti os melhores. Mesmo que obscura, a virtude nunca fica oculta, mas manda sinais de si. Todo aquele que for digno seguirá seus rastros. Com efeito, se excluirmos todo tipo de relacionamento e renunciarmos ao gênero humano, concentrados tão somente em nós, a essa solidão carente de toda diligência irá sobreviver a falta de realizações. Começaremos a erguer edifícios, a demolir outros, a recuar o mar e a desviar correntes de água, apesar da dificuldade dos terrenos, e a desperdiçar o tempo que a natureza nos deu para consumir. Alguns de nós nos servimos dele com parcimônia, outros com prodigalidade, alguns o despendemos de modo que possamos prestar contas, outros de modo que não tenhamos sobra alguma, e nada é mais vergonhoso do que isso. É frequente que um homem de idade avançada não tenha outro argumento com que comprove ter vivido longo tempo, exceto seus anos. Caríssimo Sereno, parece que Atenodoro se sujeitou demais às circunstâncias de sua época, pôs-se em retirada rápido demais. Eu não negaria que por vezes se deve ceder, mas recuando pouco a pouco, preservando as insígnias e a dignidade militar, encontram mais respeito e garantias junto a seus inimigos os que se rendem de armas em punho. Eis o que penso que a virtude e aquele que aspira à virtude devem fazer. Se prevalecer a fortuna e ela anular a capacidade de agir, não se deve logo virar as costas sem as armas e fugir em busca de abrigo, como se houvesse algum lugar em que a fortuna não pudesse persegui-lo, mas aplique-se com maior parcimônia às suas obrigações e de forma seletiva encontre algo em que possa ser útil à comunidade. Não pode integrar o exército? Postule cargos públicos. Deve viver como um particular, seja um orador. Foi-lhe imposto silêncio? Apoie os cidadãos como testemunha tácita. É perigoso até mesmo seu ingresso no fórum? Nas residências, nos espetáculos, nos jantares, porte-se como bom companheiro, amigo fiel, conviva com medido. Perdeu direito às obrigações sociais? Exerça o direito às humanas? Por isso, numa atitude magnânima, não nos confinamos numa cidade única, mas estendemos nossas relações ao mundo e professamos que a pátria para nós é o universo, a fim de poder dar à virtude um campo mais vasto. Ventaram seu acesso ao tribunal e proibiram -te a tribuna e as assembleias. Olha atrás de ti, que tamanhas vastidões te estão abertas. Quantas nações! Nunca te será interditada uma parte tão grande que não reste outra maior. Mas cuida que não seja esse um vício radical teu. Não queres ser administrador público se não for como cônsul, britame, sérix ou sufete? E então não quererias ser um militar se não fosse como general ou tribuno? Mesmo se outros ocupem o escalão de ataque e a sorte tiver te colocado entre os da terceira linha, combate, pois, com tua voz, com tuas exortações, com teu exemplo, com teu moral. Inclusive, com as mãos decepadas, encontra o que oferecer aos teus no combate aquele que, apesar de tudo, permanece de pé e apoia com teus gritos. Deves fazer algo semelhante. Se a fortuna tiver te apartado das primeiras posições na política, permanece de pé. Apesar de tudo, presta apoio com teus gritos. Se alguém tiver agarrado tua garganta, permanece de pé. E apesar disso, presta apoio com teu silêncio. Nunca é inútil o trabalho de um bom cidadão. Ele é ouvido e visto. É útil com seu semblante, seu gesto de assentimento, sua tácita obstinação. E com o próprio andar, assim como certas substâncias salutantes surtem efeito por seu odor, sem passar pelo paladar e pelo tato, também a virtude propaga seu benefício mesmo à distância e sem ser visível. Quer ela se expanda e atue livremente, quer tenha precários canais de manifestação, e seja obrigada a recolher as velas, quer fique muda e inativa, bloqueada num beco sem saída, quer se mostre franqueada, em qualquer situação, ela é inútil. Por que achas pouco útil o exemplo de uma virtuosa inação? Desse modo, é de longe melhor combinar o ócio com as atividades públicas sempre que uma vida atuante sofrer impedimentos fortuitos ou obstrução pelas condições políticas? Nunca estão bloqueadas todas as vias a ponto de não haver oportunidade para uma ação honesta? Acaso podes encontrar uma cidade mais desafortunada do que foi Atenas no período em que os trinta tiranos adlaceraram? Eles mataram mil e trezentos cidadãos dentre os mais notáveis e não ficaram só nisso mas sua crueldade por si mesma se incitava nessa cidade havia o areópago o tribunal mais escrupuloso nela havia um senado e um colegiado semelhante ao senado reunia-se cotidianamente o triste agrupamento de carrascos e essa cúria sinistra ficava reduzida a tiranos então podia aquela cidade ter descanso na qual haviam tantos tiranos quanto eram os seus auxiliares não podia sequer ser oferecida alguma esperança de recuperar a liberdade nem era aparente a possibilidade de algum remédio contra tão grande força maligna onde poderiam buscar para essa infeliz cidade tantos armódios Sócrates porém movia-se nesse meio consolava senadores que se lamentavam exortava os que desesperavam da situação política aos ricos que temiam por suas posses ele repreendia o arrependimento tardio de sua perigosa avareza e para os que desejassem imitá-lo figurava como um grande exemplo ao avançar livre por entre os trinta potentados essa mesma Atenas porém matou o no cárcere A liberdade não tolerou a liberdade deste que impunemente havia insultado um esquadrão de tiranos Vale notar que de um lado numa situação política opressiva um homem sábio encontra ocasião para se manifestar e de outro numa situação próspera e feliz reinam o dinheiro a inveja e mil outros vícios da inércia portanto dependendo de como se apresentar a situação política do que nos permitir a fortuna assim nos expandiremos ou nos retrairemos de todo modo nos manteremos em movimento e não imobilizados pelas amarras do medo ao contrário será um homem quem diante dos perigos que de todo o lado o ameaçam diante de armas e grilhões que vibram a sua volta não irá expor ao dano ou esconder sua virtude pois cobrir-se não é preservar-se parece-me que Curio Dentato dizia preferir estar morto a viver como morto o remate dos males é deixar o número dos vivos antes de morrer mas se cairmos em uma época em que a vida política for impraticável será desnecessária a iniciativa de reivindicar mais tempo para o ócio das letras e tal como em uma navegação arriscada buscar a todo momento um ponto a não esperar até que os risos nos abandonem mas nos desvencilhar deles por nós mesmos devemos primeiro examinar a nós mesmos depois as atividades que iremos empreender e por último as pessoas devido às quais ou com as quais o faremos antes de tudo é necessário avaliar-se porque em geral nos parece que podemos mais do que somos capazes um irá errar por confiar em sua eloquência outro exigiu de seu patrimônio mais do que ele podia suportar outro forçou o corpo frágil com uma tarefa extenuante a timidez de alguns é pouco adequada para as atividades públicas que requerem uma afeição firme a contumácia de outros não se ajusta ao palácio alguns não tem a ira sob controle e qualquer indignação os leva a palavras temerárias outros não sabem conter a espirituosidade e não se abstém de piadas perigosas para todos esses o ócio é mais útil do que a ocupação a índole arrojada e sem freio deve evitar os estímulos de uma liberdade que lhe será nociva deve-se depois avaliar o que empreendemos e comparar nossa capacidade com tudo que pretendemos realizar a capacidade de quem atua deve ser sempre maior do que a exigida pela obra é inevitável que uma carga muito pesada para quem a leva o sobrecarregue além disso certos afazeres não são tão importantes quanto fecundos e geram muitas dificuldades estes dos quais nasce nova e complexa tarefa também hão de ser evitados não se deve avançar para um lugar de onde não haja livre regresso convém assumir aquelas tarefas cujo fim se possa impor ou pelo menos esperar e afastar-se daquelas que se alongam conforme avançamos e não terminam onde propusemos é preciso sobretudo fazer distinção entre os homens se são dignos de lhes dedicarmos parte de nossa vida se os alcança o gasto de nosso tempo pois alguns chegam até a imputar outros serviços em proveito próprio até Nodoro diz que nem sequer jantaria na casa de quem não se sentisse por isso em dívida com ele acho que percebes que ele muito menos iria a casa daqueles que servem a mesa o equivalente aos serviços de seus amigos que enumeram os pratos como nas distribuições públicas de alimentos como se estivessem sendo largos para honrar os outros retira deles testemunhas e espectadores não lhes dará prazer uma pândega secreta é necessário considerar se nossa natureza é mais apta para a realização de ações ou para o recolhimento do estudo e da contemplação e nos inclinar para onde chamar nossa vocação Isócrates agarrou Éforo e o retirou do foro por considerá-lo mais útil para compror obras de história os talentos forçados respondem mal quando a natureza resiste o esforço é vão nada porém pode deleitar a alma tanto quanto uma amizade leal e afetuosa que tamanho bem existe onde há corações dispostos a acolher todo o segredo em segurança cuja cumplicidade possas temer menos que a tua sua conversa alivia a inquietude sua opinião auxilia uma escolha sua alegria dissipe a tristeza sua figura cause prazer claro claro que escolheremos quanto possível os que estiverem livres de paixões pois os vícios serpeiam e se transferem para quem estiver mais próximo e são nocivos por contato desse modo assim como em uma epidemia se deve ter cuidado para não ficar próximo de pessoas já contaminadas e febris porque correremos o perigo e adoeceremos devido a sua própria respiração também ao selecionar as índoles de nossos amigos nos empenharemos em nos unir aos menos infectados o início de uma doença está em juntar corpos sadios com enfermos eu não poderia aconselhar-te a seguir ou a atrair quem não seja um sábio onde pois encontrarás esse homem que procuramos por tantos séculos valia como o melhor o menos mal é difícil que te fosse facultado uma escolha mais feliz se procurasses os bons entre platões e xenofontes e aquela progene de casta socrática ou se te ocorresse a possibilidade da época de catão que produziu inúmeros homens dignos de nascer no século de catão bem como muitos dos piores já conhecidos e perpetradores dos maiores crimes uns e outros eram de fato necessários para que se pudesse distinguir um catão era preciso haver tantos bons diante dos quais ele se fizesse aprovar quanto os maus nos quais ele comprovasse o seu valor já agora em meio a tamanha escassez de homens bons faça-se uma escolha menos seletiva primeiramente evitem-se os tristes e os que tudo lamentam aos quais não há caso que não motive suas queixas ainda que demonstre sólida lealdade e benevolência porém um companheiro atormentado e que geme por tudo é um inimigo para a serenidade passemos aos patrimônios motivo maior das desventuras humanas sim se comparares todas as outras pelas quais nos angustiamos mortes enfermidades medos saudades padecimentos de dores e fadigas com aqueles males que nosso dinheiro nos proporciona esta parte irá pesar muito mais assim devemos refletir sobre quanto é mais leve a dor de não ter do que a de perder e entenderemos que para a pobreza é tanto menor o motivo de tormento quanto é menor o de perda erras pois se achas que os ricos suportam revezes com mais ânimo para os corpos maiores e para os menores é igual a dor de um ferimento Bion dizia com graça que não é menos penoso aos calvos do que aos cabeludos sentir arrancar-lhes os pelos vale notar o mesmo com relação aos pobres e aos abastados é igual para eles o sofrimento pois a ambos está aderido o seu dinheiro e não se pode arrancá-lo sem que o sintam mas como eu disse é mais tolerável e mais fácil não adquirir do que perder e por isso verás mais alegres aqueles para os quais nunca se voltou a fortuna do que os que ela abandonou viu isso Diógenes homem de grande alma e fez com que nada lhe pudesse ser tirado tu chamas isso pobreza inópia carência impõe a despreocupação o nome depreciativo que quiseres eu acharei que alguém não é feliz se me encontrares outro a quem de nada se possa privar ou estou enganado ou é como estar em seu próprio reino a condição de ser o único no meio no meio de avarentos embusteiros ladrões e bandidos a que não se pode lesar se alguém duvida da felicidade de Diógenes pode duvidar também da condição dos deuses imortais se eles são infelizes porque não tem propriedades nem jardins nem campos dispendiosos de lavradores estrangeiros nem em grandes aplicações na praça de negócios não te envergonha quem quer que sejas ficar pasmo diante das riquezas vamos olha para o universo verás deuses desnudos tudo ofertando nada possuindo consideras pobre ou semelhante aos deuses imortais esse homem que se despiu de tudo que é fortuito tu rotulas como mais feliz Demetrio Pompeiano que não teve vergonha de ser mais abastado que Pompeu era-lhe diariamente referido o número de seus escravos como o efetivo de um exército a seu general ele que por muito tempo antes devia ter tido como riqueza dois servidores e um aposento pouco espaçoso já o único escravo de Diógenes fugiu e ele não julgou valer trazê-los de volta embora lhe fosse indicada a sua localização disse ele é vergonhoso que Manis possa viver sem Diógenes e Diógenes sem Manis não o possa ele me parece ter dito podes fazer teu trabalho fortuna pois na casa de Diógenes já não há nada que é teu fugiu teu escravo ou antes eu é que fui embora livre uma família requer vestuário e alimentação é preciso cuidar de numerosos ventres de animais vorazes comprar roupas vigiar mãos muito rapaces e utilizar os serviços de quem se lamenta e tudo mal diz quanto é mais feliz quem não deve dar nada a ninguém exceto aquele é mais fácil negar a si mesmo porém já que não temos tanta robustez na alma devemos em todo caso reduzir nossos patrimônios para ficarmos menos expostos a fortuna na guerra são mais hábeis os corpos que podem se resguardar sob suas armas do que os que as excedem e de todo lado seu tamanho os expõe aos ferimentos o melhor limite para o dinheiro é aquele em que nem nos deixa cair na pobreza nem da pobreza nos distancia mas essa medida irá nos satisfazer se antes a parcimônia nos tiver satisfeito sem a qual não há bens que sejam suficientes nem que sejam amplos o bastante ainda mais quando se está a nosso alcance o remédio e pode a mesma pobreza converter-se em riqueza com o auxílio da frugalidade acostumemo-nos a afastar de nós a pompa e levar em conta a utilidade das coisas não seus ornamentos que a comida sacia a fome a bebida a sede a libido flua como necessário aprendamos a nos firmar em nossos próprios membros a compor nossa forma de vida e de alimentação não segundo modismos mas como recomendam os antigos costumes aprendamos a aumentar a temperança a coibir o luxo a moderar a vaidade a abrandar a iracúndia a olhar a pobreza com olhos serenos a cultivar a frugalidade mesmo se muitos se envergonhem disso a aplicar remédios baratos em nossas necessidades naturais a manter como se sobre grilhões esperanças descabidas e uma alma debruçada sobre o futuro a nos empenhar em buscar riquezas em nós e não na fortuna nunca é possível que tantas variações e iniquidades do acaso sejam de tal modo afastadas que muitas tempestades não desabem sobre aqueles que estendam ao mar largas velas é preciso encolher-se num canto apertado para escapar dos dardos por isso exílios e desgraças converteram-se às vezes em algo salutar e males maiores foram sanados com incômodos mais leves quando a alma não é sensível a preceitos e não pode ser curada de forma mais branda porque não cuidar dela impondo-lhe a pobreza a ignomínia e a ruína assim contrapondo um mal a outro acostumemo-nos portanto a jantar sem estar cercado de pessoas a depender de poucos escravos a dispor das roupas para a finalidade com que foram criadas e a ter uma habitação mais modesta não apenas nas corridas e competições do circo mas também nas arenas da vida é preciso fazer curvas mais fechadas mesmo a despesa com estudos que é mais meritória tem justificativa até o momento e que tem limite para quem contava livros e bibliotecas se o dono durante toda sua vida mal pôde ler os títulos a quantidade sobrecarrega quem está aprendendo não o extrui e vale muito mais entregar-se a poucos autores do que vaguear por muitos 40 mil livros arderam em Alexandria outro pode ter louvado esse belíssimo monumento da opulência de reis tal como Tito Lívio que disse ter sido essa uma obra notável do refinamento e da solicitude real não foi refinamento aquilo ou solicitude mas luxo intelectual ou melhor nem sequer intelectual visto que eles haviam constituído aquele acervo não para o estudo mas para exibição tal como aqueles que ignoram até mesmo as primeiras letras usam os livros não como instrumentos de estudo mas ornamentos das salas de jantar assim disponhamos dos livros em quantidade suficiente não para decoração é mais honorável dizes gastar nisso do que em vasos de corinto e em pinturas em todas as coisas é vicioso o que é excessivo que razão tens para perdoar o indivíduo que anda a cata de armários em cedro e marfim que busca a coletânea de autores desconhecidos ou menosprezados e que no meio de tantos milhares de livros fica bocejante ao qual dão grande prazer as lombadas e etiquetas de seus volumes pois verás na casa de pessoas as mais indolentes tudo o que há de oratória e de história estantes erguidas até o teto já se destaca como um ornamento necessário de uma casa juntamente com a sala de banho e as termas também uma biblioteca eu compreenderia perfeitamente se esse equívoco se devesse a um desejo excessivo de estudar mas agora essas obras seletas de talentos consagrados reproduzidas juntamente com os bustos de seus autores são compradas com vistas à aparência e ao adorno das paredes mas foste cair num tipo difícil de vida e sem os saberes a sorte seja ela comum ou individual armou -te um laço que não podes nem desfazer nem romper pensa-nos que tem os pés acorrentados primeiro suportam mal o peso e os entraves em suas pernas depois quando se propuseram a não se indignar com aquilo mas a se resignar a necessidade os ensina a suportar com firmeza e o hábito com facilidade encontrarás em qualquer tipo de vida diversão relaxamento e prazeres se quiseres considerar leves os teus males em vez de odiosos nenhum título torna para nós mais meritória a natureza como soubesse para quais desventuras nascemos ela concebeu como lenitivo de nossas desgraças o hábito que logo nos familiariza com as realidades mais penosas ninguém resistiria se adversidades permanentes mantivessem a mesma intensidade do primeiro momento todos estamos vinculados com a fortuna para uns a corrente é de ouro e frouxa para outros apertada e encardida mas o que importa a mesma vigilância cerca a todos e mesmo os que aprisionaram estão presos exceto se achas mais leve a algema que vai na mão esquerda um vai atado às honras outro às riquezas alguns são oprimidos por sua nobreza outros por sua origem humilde sobre a cabeça de uns pesa uma tirania alheia sobre a de outros a sua própria alguns são retidos num só local pelo exílio outros pelo sacerdócio toda a vida é uma escravidão é preciso acostumar-se a sua condição queixar-se dela o mínimo possível e agarrar toda vantagem que ela tem em torno de si nada é tão amargo que uma alma resignada não encontra ali algum motivo de reconforto muitas vezes áreas exíguas puderam estender-se a muitos usos pela arte de um projetista e uma eficiente disposição tornou habitável um espaço ainda que diminuto aplica a razão às dificuldades o que é rígio pode amolecer o que é estreito alargar-se e o que é pesado ser menos opressivo para os que suportam de maneira sábia além disso não se deve deixar que vão longe os desejos mas permitamos que saiam pela vizinhança pois não aceitam ficar de todos reclusos posto de lado o que é impossível ou difícil de fazer sigamos no encalço do que está perto e que faz sorrir nossa esperança mas tenhamos consciência de que tudo é igualmente irrelevante por fora tem faces diversas por dentro um vazio uniforme e não invejemos os que estão mais elevados o que parecia estar nas alturas está de fronte a um precipício pelo contrário aqueles que uma sorte ruim colocou nessa posição arriscada ficarão mais seguros ao diminuir a alvidez dessa condição por si mesma altiva e trazer sua fortuna o mais que puderem para o plano comum há por certo muitos a quem é necessário manter-se preso em seu fastígio do qual exceto caindo não podem descer atesta porém que este é exatamente o seu maior ônus verem-se obrigados a pesar sobre os outros e não estarem erguidos acima deles mas suspensos eles deveriam por sua justiça brandura sentimento humanitário sua mão larga e benigna prover para si muitos apoios visando a uma queda propícia na esperança de se sentirem mais seguros enquanto suspensos mas nada poderá nos resguardar tanto das instabilidades da alma quanto sempre fixar um limite para seu engrandecimento e não conceder a fortuna a decisão de determiná-lo mas pararmos por nós mesmos muito aquém dele exemplos nos sirvam de advertência assim por um lado alguns desejos irão aguilhoar nossa alma e por outro tendo sido delimitados não a conduzirão ao descomedimento e a incerteza esta minha fala diz respeito a pessoas imperfeitas fracas e desequilibradas não ao sábio este não deve andar com um passo tímido nem tatiante é tanta sua autoconfiança que ele não hesita em ir ao encontro da fortuna nem diante dela jamais largaria seu posto ele nem tem onde temê-la pois enumera não só escravos posses e dignidades mas também seu próprio corpo olhos e mãos e tudo o que torna a vida tão estimada incluindo a si mesmo entre os bens passageiros e vive como quem os tomou emprestados e há de devolvê-los sem tristeza a quem o pedir de volta não se julga sem valor por saber que não pertence a si mesmo mas fará tudo com tanta diligência tanta circunspecção quanto um homem consciencioso íntegro costuma cuidar do que lhe foi confiado e quando lhe for mandado devolver não se queixará com a fortuna mas dirá agradeço por aquilo que possuí e mantive sob guarda foi de fato com alto custo que conservei teus bens mas já que assim ordenas dou-os cedo-os a ti agradecido e de bom grado se algo ainda quiseres que eu tenha de ti eu o conservarei se é outra tua decisão eu te entrego e restituo essa prataria trabalhada e gravada minha casa e escravos a natureza terá reclamado o que anteriormente nos creditou e lhe diremos recebe uma alma melhor do que a que deste não busco escapatória nem me recuso coloco voluntariamente à tua disposição o que em minha inconsciência me deste toma-o o que há de grave em retornar ao lugar de onde vieste viverá mal todo aquele que não souber morrer bem desse modo deve-se primeiro reduzir o apreço por essa dádiva e ter o sopro vital entre as coisas sem valor como diz Cícero consideramos detestáveis os gladiadores se desejam obter a vida a todo custo e os aplaudimos se ostentam menos preso por ela note que o mesmo acontece conosco pois a miúde a causa de uma morte é o temor de perecer a própria fortuna que se diverte consigo mesma diz para que eu te preservaria animal maligno e medroso receberás ainda mais ferimentos e perfurações porque não sabes estender o pescoço já tu não só viverás mais tempo como também morrerás com mais desembaraço porque recebes com valentia o ferro sem retirar a nuca e sem opor lhe as mãos quem temer a morte jamais fará nada como o homem vivo já quem tiver consciência de que essa foi a condição fixada quando estava sendo concebido viverá segundo esse decreto e ao mesmo tempo com idêntica robustez de alma fará com que nada do que lhe aconteça seja inesperado pois prevendo tudo que pode acontecer como se fosse ocorrer atenuará o impacto de todos os males que não trazem nada de novo para os que estão preparados e à sua espera ao que se sentem seguros e na expectativa somente de eventos felizes chegam pesados há doenças cativeiro desabamento incêndio nada disso é repentino eu sabia em companhia do que a natureza me havia enclausurado tantas vezes na minha vizinhança se ouviram gritos de adeus tantas vezes diante de minha porta fachos e sírios precederam um funeral prematuro com frequência ecoou ao meu lado o estrondo de um edifício a desabar muitos daqueles que haviam se unido a mim no foro na cúria numa conversa à noite os levou e separou as mãos ligadas pela amizade eu me admiraria se algum dia me acometessem perigos que sempre vagaram ao meu redor a maioria dos homens não pensa na tempestade ao embarcar em um navio nunca terei escrúpulos em citar um mau autor se a matéria for boa publilio mais vigoroso do que autores trágicos e cômicos sempre que abandonou as bobagens dos mimos e as palavras destinadas às arquibancadas mais altas entre muitas outras máximas mais virtuosas do que o coturno não apenas do que os mimos diz também esta o que sucedeu com um pode se dar com qualquer um se alguém se compenetrar disso e olhar todos os males alheios cuja quantidade diária é enorme como se a trajetória deles fosse livre para seguir também em sua direção irá se armar muito antes de ser atacado depois do perigo já tarde nossa alma se alinha contra ele não achei que isso aconteceria e alguém jamais poderia acreditar que isso ocorreria ora por que não que riquezas existem que não possam segui-las de preto a indigência e a fome e a mendicância que dignidades cuja toga pretesta e o bastão augural e o calçado patrício não sejam acompanhadas de infâmia e de uma nota sensorial e de mil máculas e de um extremo desprezo que reino existe sem que lhe estejam preparados a ruína e o aniquilamento e um tirano e um carrasco e essas situações não estão separadas por grandes intervalos mas o espaço de uma hora interpõe-se entre o trono e os joelhos do vencedor saibas portanto que toda condição é variável e tudo o que ocorre com alguém pode acontecer também contigo és abastado acaso és mais rico do que Pompeu este ficou sem pão e água depois de Calígula parente seu por antigo ramo tipo de novo anfitrião lhe abriu o palácio de Césares com a intenção de fechar-lhe o seu próprio embora possuísse tantos rios que nasciam em suas terras tantos que ali desaguavam mendigou por gotas que escorriam da chuva pereceu de fome e de sede no palácio de seu parente e enquanto agonizava Inani este como seu herdeiro dedicava-lhe um funeral público exerceste os cargos mais elevados acaso tão importantes tão inesperados ou tão abrangentes quanto os de Sejano no dia em que o senado o destituiu o povo o fez em pedaços nele os deuses e os homens haviam reunido tudo que podia ser acumulado dele nada restou que o carrasco pudesse levar és um rei não te remeterei a Creso que ainda vivo viu sua pira ser acesa e apagada tendo sobrevivido não só a seu reino mas a sua própria morte também não a jugurta a quem o povo romano assistiu num espetáculo público no mesmo ano em que o havia temido vimos Ptolomeu rei da África e Mitríades da Armênia em custódia dos guardas de Calígula um foi enviado ao exílio o outro desejava ser exilado com melhor garantia em meio a tanta variação entre situações que oscilam para cima e para baixo se não consideras tudo que pode acontecer como algo a se concretizar no futuro concede esforça às adversidades estas quem as viu de antemão pode enfraquecê-las o próximo ponto será não nos esforçarmos em coisas desnecessárias ou desnecessariamente isso é não cobiçar o que não podemos conseguir ou tendo alcançado percebermos tarde e depois de muito suor a vacuidade de nossos desejos ou seja que o esforço não seja vão sem efeito ou o efeito indigno do esforço pois em geral a tristeza o acompanha se não for obtido bom resultado ou se o resultado o envergonha devem-se reduzir as perambulações quais as que se vêem na maioria das pessoas que vagueiam por residências teatros e pelo fórum oferece seus serviços a interesses alheios sempre parecendo atarefadas com algo se perguntares para algum quando sai de casa para onde vais qual a tua intenção ele te responderá não faço a mínima ideia mas verei algumas pessoas farei algo vagueiam sem propósito buscando atividades e não fazem as que se propuseram mas aquelas com que se depararam sua marcha é irrefletida e vã qual a das formigas rastejando pelos arbustos impelidas a subir até o topo e depois descer até a raiz por nada uma vida semelhante é levada pela maioria dos homens cuja inércia alguém não sem razão qualificou de incansável de alguns que correm como se para acudir a um incêndio terás compaixão de tal modo empurram os que encontram pela frente e apressam a si e a outros quando nesse interim estiveram pressurosos para saudar alguém que não vai lhes responder ou para acompanhar o funeral de uma pessoa desconhecida ou para ver no tribunal a atuação de um reiterado litigante ou para ver a cerimônia de uma reiterada nubente e integrando o séquito de uma liteira em certos momentos até a carregam depois quando retornam para casa tomados de um cansaço inútil juram não saber porque saíram e aonde foram mas tornam a vaguear no dia seguinte por aqueles mesmos caminhos enfim todo esforço deve remeter a algum motivo ter em vista algum fim o que se vê não é dedicação movendo pessoas incansáveis mas insanos agitados por falsas imagens nem mesmo estes se deixam mover sem alguma esperança estimula os a visão de alguma coisa com cuja vacuidade sua mente insensata não pode atinar do mesmo modo são motivos vãos e fúteis que fazem circular cada um daqueles que saem para engrossar a massa mesmo não tendo nada para fazer a luz do dia os expulsa e depois de terem vão batido a porta de muitos e ter saudado todos os nomencladores tendo sido barrados por muitos descobrem que nenhuma daquelas pessoas é mais difícil de encontrar em casa do que a si mesmos desse mal deriva aquele vício tão abominável o de ficar à escuta e à procura de intrigas no âmbito público e no privado e ter conhecimento de numerosos fatos que nem é seguro contar nem seguro ouvir acho que em alusão a isso Demócrito disse assim referindo-se evidentemente a ocupações fúteis quem quiser viver tranquilo não empreenda muitas atividades na esfera privada ou pública na verdade se são necessárias devem ser empreendidas não só muitas mas inumeráveis atividades tanto na esfera privada quanto na pública quando nenhum dever habitual nos chama devemos restringir nossas ações de fato quem faz múltiplas coisas a todo momento concede a fortuna poder sobre si quanto é mais seguro raras vezes pô-la à prova mas sempre tê-la em mente e não prometer-se nada com base em sua lealdade embarcarei se nada ocorrer tornar-me ei pretor se nada me impedir terei êxito no negócio se não intervier nenhum problema é por isso que dizemos que nada acontece ao sábio contra seu pensamento não o apartamos dos infortunios humanos mas dos erros para ele tudo acontece não como ele quis mas como pensou porém antes de tudo ele pensou que algo pudesse resistir a seus propósitos ademais é forçoso que a dor de um desejo frustrado atinja mais levemente a alma de quem não tenha prometido assim sucesso de maneira alguma nós devemos também ser flexíveis para não nos apegarmos demais a nossas determinações e convirá seguir para onde o acaso estiver nos desviando não ter medo excessivo de mudar de decisão e de postura contanto que não nos domine a inconstância o vício mais hostil a paz de espírito de fato é inevitável não só que a obstinação seja inquieta e sofrida da qual a miúde a fortuna estorque algo mas também que seja muito mais penosa a inconstância que não se detém em parte alguma ambas as atitudes são contrárias à tranquilidade tanto não poder mudar quanto não aturar em nada de todo modo a alma deve retirar-se de tudo que lhe é externo e voltar-se para si tenha autoconfiança alegre-se valorize seus bens distancie-se o quanto puder dos bens alheios e consagre-se a si mesmo não se ressinta das perdas interprete positivamente até os fatos adversos nosso Zenão depois que lhe anunciaram o naufrágio e que todos os seus bens tinham ficado submersos disse a fortuna ordena que eu fique mais desimpedido para filosofar um tirano ameaçava o filósofo Teodoro de morte sem sepultamento ele disse tens motivo para te comprazer em teu poder está uma parcela de meu sangue agora quanto ao sepultamento és tolo se achas que me importo se apodreço em cima ou embaixo da terra Júlio Cano homem de primeira grandeza a cuja admiração nem sequer obstra o fato de que tenha nascido em nossa época tendo travado longa discussão com Calígula ao se retirar aquele novo falares lhe disse não te acalentes com uma tola esperança ordenei que sejas executado ao que ele respondeu eu te agradeço magnífico príncipe tenho dúvidas sobre seu sentimento ocorre me com efeito muitas possibilidades ele quis ser afrontoso e mostrar a dimensão de uma crueldade diante da qual a morte era um benefício ou recriminou aquele por sua cotidiana demência é certo que lhe dirigiam agradecimentos inclusive pessoas cujos filhos tinham sido mortos e cujos bens confiscados agora recebeu de bom grado a morte como se fosse sua liberdade seja como for respondeu com grandeza de alma dirá alguém Calígula pôde em seguida ordenar que ele vivesse Cano não temeu isso era conhecida a lealdade de Calígula em ordens desse tipo acreditas que ele tenha passado os dez dias que decorreram até sua execução sem nenhuma inquietude chega a ser inverossímil tudo que disse aquele homem o que fez quão tranquilo se manteve ele se debruçava sobre o jogo do tabuleiro quando o centurião puxando um grupo de condenados à morte ordenou que ele também se levantasse ao ser chamado contou as peças e disse a seu companheiro vê se depois da minha morte não vai mentir que ganhaste então anuindo ao centurião disse serás testemunha de que eu estou a um ponto à frente dele achas que cano esteve mesmo jogando naquele tabuleiro era escárnio estavam tristes seus amigos por perder um homem como esse ele lhes disse por que estáis abatidos vós vos perguntais se almas são imortais eu vou sabê-lo já não deixou de indagar a verdade mesmo no momento final e de submeter sua própria morte à investigação seu filósofo acompanhava o já não estava longe o túmulo em que se realizava um culto cotidiano a nosso divino César aquele lhe diz em que estás pensando cano como se sentes responde lhe cano propus a observar naquele tão rápido instante se minha alma terá a sensação de sair do corpo e prometeu que se verificasse algo iria percorrer os amigos e indicar lhe qual era a condição das almas eis a serenidade no meio de uma tempestade eis um homem de alma digna de eternidade o qual convoca seu destino para comprovação da verdade o qual naquele último passo interroga sua alma já de partida e aprende algo não apenas até o momento da morte mas a partir da própria morte nossa nossa alma é lançada na escuridão e como se banidas as virtudes as quais não se pode mais esperar nem adianta possuir alastram-se as trevas assim temos que nos guiar para a seguinte atitude que os vícios das pessoas não nos pareçam odiosos mas ridículos e imitemos antes demócrito do que heráclito este último toda vez que saía em público chorava aquele ria para este todas as coisas que fazemos pareciam desgraças para aquele idiotices portanto tudo deve ter sua importância reduzida e ser tolerado com benevolência é mais humano rir-se da vida do que deplorá-la além disso maior serviço presta ao gênero humano quem dele se ri do que quem o chora o primeiro deixa-lhe alguma boa esperança o outro porém queixa-se tolamente de uma realidade que desespera que possa ser corrigida de um ponto de vista mais amplo tem maior elevação a alma que não se detém o riso do que a que não detém as lágrimas pois aquela expressa um estado de alma mais descontraído e não considera nada importante nada sério nem mesmo triste vindo de tão aparatosa cena cada qual pense nos motivos pelos quais ficamos alegres ou tristes e saberá que é verdade o que disse Bion que todas as atividades dos homens se assemelham muito aos estágios iniciais da existência e que a vida deles não é mais sacrosanto santa ou séria do que sua concepção que nascidos do nada são reconduzidos ao nada mas é melhor aceitar com placidez os costumes sociais e os vícios humanos sem ceder ao riso nem as lágrimas é por certo uma eterna tristeza torturar-se pelos males alheios deleitar-se com os males alheios é um prazer desumano assim como é inútil o sentimento humano de chorar porque alguém enterra um filho e de reproduzir seu semblante também em seus próprios males convém portar-se de modo que se conceda a dor o tanto que exige a natureza não os costumes muitos derramam lágrimas para ostentá-las e tem os olhos secos quando lhes falta espectador embora julguem torpe não chorar quando todos o estariam fazendo é tão profunda a penetração deste mal e de ficar dependente da opinião alheia que se chega até mesmo a simular um sentimento tão espontâneo a dor vem a seguir um aspecto da realidade que costuma não sem razão nos entristecer e levar a inquietude quando a vida dos homens bons tem final desastroso quando Sócrates é levado a morrer no cárcere Rutílio a viver no exílio Pompeu e Cícero a estender o pescoço a protegido seus o célebre catão imagem viva das virtudes lançando-se sobre a espada a anunciar ao mesmo tempo a sua morte e a da república é inevitável nos sentirmos torturados por a fortuna recompensá-los cumpremos tão injustos e o que cada um de nós pode então esperar ao ver os melhores homens sofrerem os piores destinos que pensar disso vê como cada um deles o suportou e se foram valentes lamenta sua perda com o mesmo ânimo se pereceram de modo fraco e covarde nada pereceu ou são dignos de que sua bravura cause regozijo ou indignos de que se lamente sua convardia o que haveria de mais vergonhoso se morrendo bravamente os grandes homens nos tornassem fracos louvemos quem foi tantas vezes digno de louvor e digamos tanto mais bravo é alguém tanto mais feliz escapaste a todas as provações a inveja a doença saíste do cárcere aos deuses tu não pareceste digno de má fortuna mas indigno de que a fortuna dali em diante pudesse algo contra ti aqueles que querem se retirar e no momento da morte se voltam para a vida havemos de reclamar contra eles não irei chorar por quem está alegre nem por quem chora o primeiro enxugou ele próprio minhas lágrimas o segundo com suas lágrimas fez por não ser digno de nenhuma irei eu chorar Hércules porque é consumido vivo ou régulo porque é perfurado por tantos cravos ou catão porque fere por cima de suas próprias feridas todos esses com um leve dispêndio de tempo encontraram como se tornar eternos e morrendo chegaram à imortalidade existe ainda um motivo de inquietudes não desprezável se alguém se compõe com excessiva preocupação e não se mostra a ninguém ao natural tal é a vida de muitos artificial voltada para ostentação tortura-os uma incessante observação de si e temem ser flagrados com a aparência diferente da de costume nunca nos sentimos liberados dessa obsessão em que julgamos estar sendo avaliados a cada olhar que nos lançam na verdade não só ocorrem muitas situações que a nosso mal grado nos desnudam como também mesmo que tanto cuidado consigo tenha êxito não é porém agradável ou sossegada a vida de quem vive sempre sob uma máscara mas que enorme prazer há naquela simplicidade sincera e autenticamente desataviada que nada encobre de sua natureza por outro lado essa vida também se expõe ao risco de desapreço se tudo fica franqueado a todos existem de fato pessoas que se enfastiam de tudo que lhes está próximo no entanto para a virtude não há perigo de que seja depreciada quando aproximada aos olhos e é preferível ser menosprezado por causa da simplicidade do que se ver torturado por uma perpétua simulação apliquemos porém uma medida é essencial distinguir a vida simples da displicente é também muito importante recolher-se em si mesmo pois o trato com pessoas diferentes altera nosso equilíbrio reaviva as paixões e exacerba tudo que há de fraco e mal curado em nossa alma contudo é preciso mesclar e alternar essas duas coisas a solidão e o contato social aquela nos fará ter saudade dos outros esta de nós e uma será o remédio da outra o ódio a turba terá cura na solidão o tédio da solidão na turba a mente não deve se manter invariavelmente no mesmo nível de tensão mas ceder aos divertimentos Sócrates não enrubecia de brincar com crianças pequenas Catão relaxava no vinho sua alma fatigada pelas preocupações da vida pública e Cipião movia ao ritmo da música seu corpo afeito a marchas da guerra e do triunfo não se requebrando maleável como agora é habitual entre os que até mesmo ao andar se esparramam e vão além dos meneios femininos mas na maneira viril como costumavam dançar aqueles antigos varões durante celebrações ou ocasiões festivas sem prejuízo do decoro mesmo diante do olhar de inimigos capturados é preciso dar repouso a nossas almas descansadas elas surgem melhores e mais ativas assim como não se deve cansar os campos férteis pois logo uma fecundidade ininterrupta os deixará exauridos também o esforço contínuo da alma irá quebrantar o seu ímpeto recuperará o vigor depois de um pouco relaxada e repousada nascem da continuidade dos esforços certo desgaste e languidez na alma a enorme cupidez humana não os teria como alvo se o divertimento e o jogo não encerrassem algum prazer natural sua prática frequente irá tirar da alma toda substância e energia pois também o sono é necessário a restauração no entanto se alguém o prolongar dia e noite será como a morte é bem diferente afrouxar algo ou decompô-lo os legisladores instituíram dias festivos para a população se congregar a fim de divertir-se publicamente desse modo intercalaram os trabalhos com a necessária proporção de descanso e alguns homens destacados como me referi mensalmente se concediam férias por certos dias para alguns não havia dia que não dividissem entre o ócio e as ocupações lembro-me do caso do grande orador Azínio Polião que não mantinha nenhuma atividade além da décima hora nem sequer a correspondência ele lia depois dessa hora para que não lhe sobrevissem novas preocupações mas durante aquelas duas horas deixava de lado o cansaço do dia inteiro alguns param no meio do dia e adiam para uma parte da tarde alguma tarefa mais leve mesmo os nossos antepassados vetavam que se fizesse uma deliberação nova depois da décima hora o soldado escalou nas vigílias e os que retornam de uma expedição tem a noite livre devemos ser complacentes com nossa alma e de tempos em tempos conceder-lhe o ócio para que lhe sirva de alimento e energia é preciso também fazer caminhadas para que a céu aberto e ao ar livre a alma se expanda e se eleve de vez em quando uma viagem e uma mudança de paisagem dá-lhe um vigor bem como convívio social e doses a mais de bebida por vezes convém inclusive chegar a embriaguez não a ponto de nos afundar mas de imergir um pouco pois ela dilui as preocupações muda profundamente o estado de espírito e remedia a tristeza assim como algumas doenças não por dar liberdade a fala se chamou de liber o inventor do vinho mas porque libera a alma da servidão das preocupações dá-lhe segurança e vividez e a torna mais ousada em tudo que tentar mas tal como na liberdade é igualmente salutar a moderação no vinho acredita-se que solon e arcesilau se entregaram ao vinho e catão era censurado por embriaguez será mais fácil quem o censurou tornar honorável essa fraqueza do que indecoroso catão não devemos fazê-lo com frequência a fim de que a mente não adquira o mau hábito de vez em quando porém deve-se a alma extravasar-se exultante livre e afastar por alguns momentos aciso desde o estado sóbrio realmente se acreditarmos no poeta grego por vezes é também prazeroso desatinar ou em platão em vão alguém bateu a porta da poesia sem estar fora de si ou ainda em aristóteles não houve grande engenho sem uma mescla de insânia só uma mente alterada pode expressar algo grandioso e acima do comum quando ela desprezou tudo o que é vulgar e costumeiro e por uma sagrada inspiração ergueu-se sublime só então pôde entoar algo mais grandioso que a linguagem dos mortais não pode alcançar um pensamento elevado e situado num ponto inatingível enquanto permanece em si mesma é preciso que ela abandone o estado habitual e se alucine e morda os freios e arraste seu condutor e o alce até um ponto que por si ele teria receado atingir aí tens meu caríssimo sereno os meios que permitem preservar a tranquilidade os que permitem restituí-la os que opõem resistência aos vícios que se insinuam furtivamente saibas no entanto que nenhum deles tem bastante eficácia para os que se empenham em salvaguardar esse frágil estado se um cuidando atento e assíduo não envolve a alma vacilante fim olá pessoal aqui quem fala é Jaime Maciel o seu narrador aqui do canal domínio público audiolivros eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência por vocês estarem compartilhando os vídeos nas redes sociais e eu senti que o canal deu uma crescida grande agora então estamos rumo aos mil inscritos e assim que chegarmos a esse patamar se inicia uma nova fase eu quero começar a fazer livros um pouco maiores eu tenho já em mente o 1984 que seria então o maior do canal tomaria o lugar da máquina do tempo que tem 3 horas quase 44 minutos e iria para casa das 7 8 horas então aguardem aguardem assim que a gente conseguir chegar na marca de mil eu garanto para vocês que eu faço ok não se esqueçam de se inscrever no canal muito obrigado pela audiência e deixe seu comentário obrigado nos vemos no próximo livro tchau 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 tchau